Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês pessoal? Gente, agora já são quase sete e meia da noite, vou começar a fazer umas receitinhas para amanhã, lembrando para vocês que hoje é sabadão dia 31 de dezembro aí, tá gente? Vou passar aqui gente, para desejar para vocês um ano que vai iniciar aí a partir da meia-noite, que Deus abençoe vocês com a benção do céu, tá? Que derrame tudo que é de bom na vida de vocês, eu só desejo coisas boas para vocês e agradeço a Deus e todos vocês que estevem comigo nesse ano de 2022 aí, que nós possamos estar junto aí no ano de 2023 aí, né gente? Com Deus dando saúde, com Deus na frente, que nós somos soldados valorosos, soldados valentes de Deus aí, tá pessoal? E não importa né gente, foi falado aí nas redes sociais, na internet, no Jornal Nacional aí da hora 1 de manhã, né? De ontem, de sexta-feira, que não importa a cor que você vai fazer a travessia do ano aí, não importa se é branco, se é vermelho, se é verde, se é roxo, se é amarelo, não importa a cor gente, olha eu estou de vestido cor marsala hoje aqui, tá? E vou passar a travessia do ano com essa cor, não importa a cor, porque quem traz prosperidade na nossa vida, quem traz união, quem traz saúde, quem traz benção, é o nosso Deus que está no céu, não importa a cor que você vai usar, você está, você é livre para usar a cor que você quiser aí nessa travessia, né? De 2022 para 2023 aí, tá? Então é isso que eu desejo a vocês, eu agradeço vocês aí, gratidão gente, gratidão sempre, por vocês estarem sempre aí comigo, tá? Continua comigo aí para o nosso cantinho crescer cada vez mais, vai ter algumas mudanças aí gente, mas vai mudar para melhor, tá? Nós vamos dar uma mexidinha aí nas mudanças aí, mas vai mudar para melhor. Já estou aqui na minha cozinha, porque vai ser pauleira gente, vou ter que fazer uma sobremesa para amanhã, vou fazer também uma merenda, que a sogra do meu filho vai estar posando aqui nessa noite, então amanhã eu quero preparar um cafezinho bem gostoso para eles e vou gravar para vocês. Não vou mostrar passo a passo, porque todas as receitas que eu vou fazer hoje, já temos aí no cantinho, no nosso canal, tá? Então se você quiser, só clicar lá na playlist, buscar lá que você vai achar. Desde já, já peço para você que curte esse vídeo, que compartilhe bastante, que deixe seu like, que se inscrevam, que deixe seu comentário aí, tá? Para animar nós, para nós começar com força nesse ano de 2023 aí, para que nós não possamos nunca desanimar. Porque do lado da telinha gente, sempre tem uma pessoa aí querendo ver uma paisagem, querendo ver uma receitinha, não importa de onde ele é, de outro país, eles vão sempre estar aí conosco, né? Esperando alguma coisa de bom para alegrar o seu dia aí. Então é isso que a gente procura trazer aqui, alegria, tá? A gente tenta ser natural, transparente, o máximo que nós possamos ser, tá bom, gente? E é isso que eu desejo, que Deus abençoe todos vocês, os que estão comigo, os que já estão chegando, os que ainda não chegaram, que todos, com a benção do céu, nessa travessia aí de 2022 para 2023. É isso, beijo grande, vamos começar com o pé direito, com Deus na nossa frente, tá? Que Deus, a guerra não para, não para, mas Deus capacita soldados guerreiros, soldados valentes para estar na guerra, e nós somos soldados valentes de Deus. Então bora lá, então ó, depois já vou virar a câmera, vamos começar a gravar aqui para vocês, mostrar o que eu vou fazer, só vou mostrar o que eu vou fazer, depois de pronto vou mostrar para vocês, tá? Se não der para me finalizar o vídeo hoje, se ficar muito tarde, eu finalizo amanhã, que vai ser dia 1º de janeiro aí, né? Nosso almoço de ano novo, tá? E é isso aí, meu povo, é isso aí, Brasil, beijo grande, ficam todos na paz, que Deus dá um ano de prosperidade para nós, de muita saúde, tá? De benção, tá? Vamos deixar embora esse ano que passou, que aconteceu muitas coisas ruins aí, né gente? Vamos pedir a Deus que esse ano seja melhor, vamos pedir a Deus para nós se unir mais com a nossa família, com nossos parentes, com as pessoas, com nossos amigos, né? Vamos deixar essas picuinhas de lado, vamos amar mais, tá? Vamos agradecer bastante, agradecer muito e pedir menos para Deus, porque nós pede muito e agradece muito pouco, vamos agradecer mais. Então, gratidão, 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 eu só tenho que dizer gratidão e agradecer a Deus por estar viva, por Deus permitir de nós atravessar esse ano de 2022 para 2023, que ainda não chegou a hora, ainda é até meia-noite, né gente? Mas Deus está na nossa vida. E é isso, meu povo, bora virar a câmera aí, vamos fazer essas receitinhas hoje, hein? Ó, já amassei as minhas bolachinhas de nata, como eu falei para vocês aí, gente, olha aí, já está aqui essa forma, mas deixa eu mostrar para vocês. E aqui dentro do forninho, ó, já está duas assando aí, gente, tá? Vamos fazer as nossas guloseimas para amanhã a todo vapor. É a todo vapor. Gente, essas bolachinhas de nata é para mim servir no café da manhã, tá? Que vai estar aí minha nora, a sogra do meu filho, tá? Agora a gente vai amassar os pãezinhos. Eu ia fazer fatia húngara, gente, mas lembrei que eu não tenho coco, então vai ser pãezinhos, tá? Bora lá. Ah, pessoal, quero mostrar para vocês aqui, quem conhece essa fruta aqui, gente? Quem conhece? Olha aqui, gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui se chama abil, tá? Olha que linda, gente. Essa fruta aqui, ela tem gosto de mamão, tá? Ela é branca por dentro, tem um caroço que tem uma popa deliciosa, tá? Olha aí, coisa linda, né? Então, bora lá amassar os pãozinhos agora, hein? Ó, os ingredientes, ó, tudo aqui na mesa. Essas daqui foi da, da... Que eu macei a bolachinha de nata, que aí no canal já tem, tá? Então, bora lá agora fazer os pãezinhos, tá, gente? Ó, vou levar aqui para lavar, ó, tá? Tem ovo aqui, ó, os ovos já estão aqui fora, porque eu estou usando bastante. Então, bora lá. Massa de pão, ó, prontinha. Olha aqui, ó, que belezura, gente, ó. Vou deixar aqui crescendo, tá, essa massa. Olha como é que essa massa ficou, ó. Olha aqui. Olha aí, gente, ó. Chega a fundo o dedo, ó. Vamos fazer uns pãezinhos. Gente, eu ia fazer fatia húngara, mas não tem mais coco para mim fazer. Então, vou fazer pãozinho mesmo. Agora, deixa eu levar vocês aqui. Já vou bater um pudim, tá, meu pudim tradicional. Olha aqui. Olha aqui para vocês verem, ó. Nossas formas de bolachinha de nata já estão prontíssimas aqui, estriando e já tem outra no forno, porque eu fiz três formas. Olha lá, pessoal, pessoal, olha lá, ó. Ó como é que está lindas lá no forno, gente. Olha lá, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Que coisa deliciosa. É rapidinho, gente, questão de segundos. Não, de segundo não, de minuto assa essas bolachinhas. E o nosso pão está aqui crescendo, gente. Já são oito e meia da noite e eu estou aqui nessa luta, tá? É isso aí, meu povo. Vamos comer gostoso amanhã, né? Pessoal, ó como é que está a calda do nosso pudim. Gente, tem pudim aí no nosso canal, tem a calda. Tem um segredinho nessa calda e tem no nosso canal. É só vocês puxarem lá na playlist que vocês vão ver. O segredinho é colocar uma colher de sopa de vinagre na calda que fica que nem mel, tá, gente? Olha essa calda, ó. Não grudou na forma, ó. Estou deixando ela ferver para engrossar mais, tá? Olha aí como é que fica. Fica parecendo um mel aí, tá, gente? Olha que coisa linda, tá? Olha aqui. Já bati o nosso pudim, ó. Vou dar outra batidinha. Olha como é que está isso aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha aí nosso pudim, ó. Já vou bater mais um pouquinho, tá, gente? Olha aí. E a gente vai jogar ali naquela calda para cozinhar. A panela já está aqui, ó, com água. Minha panela, ela é de borracha, gente, ó. Tá pretinha lá de tanto que eu já cozinhei essa semana nela pudim, tá? Olha aí. É só colocar vinagre ou limão também que tira esse escurinho da panela. Mas depois eu areio ela com brilho alumínio e fica tudo certo. E a nossa calda está aqui a todo vapor. O que eu vou fazer agora, gente? Uma salada de lentilha, tá? Vou pegar todos os ingredientes e deixar aqui. Depois eu volto com vocês. Pessoal, nessa panela eu vou colocar um litro de água. Então eu vou medir duas vezes esse caneco em medidor aqui, ó. Porque ele mede 500 ml, né, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, ó. 500 ml de água. Vou colocar dois desses e vai dar um litro. A gente vai colocar essa água para ferver. Quando ela levantar a fervura, eu vou jogar a minha lentilha aí. Vou lavar a lentilha, jogar aí dentro, tá bom? E vou deixar abafada com duas folhas de louro e sal por uma hora aí, tá bom? Pessoal, já vou colocar água para ferver ali, ó. Tá bom? Aqui está um litro de água, ó. Vou colocar a minha água para ferver. Depois eu vou jogar uma colher de sopa de sal e duas folhas de louro. E vou jogar a minha lentilha lavada aqui dentro, tá? E vocês vão acompanhando aí o processo, tá bom? Pessoal, ó, agora, como a minha água já ferveu, eu já coloquei uma colher de sopa de sal, três folhinhas de louro, tá, gente? Que é o que é para colocar. E agora a gente vai colocar a lentilha e vai deixar uma hora ela aí no bafo, tá bom? Pessoal, olha aí, ó. Agora a gente vai deixar ela no bafo aqui, abafada por uma hora, tá, gente? Depois a gente vai temperar tudinho aí, eu mostro para vocês, tá? Então é super fácil. Pessoal, eu estava tentando ligar o freixo aqui para vocês verem, ó. Já piquei a cebola roxa, é uma média. Um pimentão amarelo bem picadinho, gente, e um vermelho. Está tudo misturado aqui. Depois eu vou fazer o tempero para estar temperando a nossa salada de lentilha, tá, gente? Ó, começa o ano com muita fartura, com lentilha. É, Brasil? Gente, olha só isso. Olha lá, pessoal, os pães. Olha como cresceram. Vocês estão vendo lá, gente? Depois de assado, vou mostrar para vocês. Coloquei agora, tá? Ficou 35 minutos crescendo. Olha aí para vocês verem. Depois a gente volta, tá? Olha aí. Tudo picadinho para nós fazer nossa saladinha de lentilha, ó. Que delícia começar o ano com fartura, hein? Gente, que maravilha. São 11 horas da noite. Já vou descer lá para a minha mãe para a gente esperar a contagem regressiva aí de meia-noite para dar adeus ao velho e recomeçar no novo. Vou mostrar para vocês aqui as guloseimas que eu fiz aqui. Uma das guloseimas, porque a farofa ficou para amanhã cedo que eu vou fazer, que é dia 1º aí de janeiro. Amanhã, né, gente, 2023, vou fazer a nossa farofinha para almoçar amanhã. Porque aí fica mais fresquinho, né, gente? Mas vou mostrar o resultado da nossa salada de lentilha, do pão, do pudim e das bolachinhas de nata. Vou virar a câmera e mostrar tudinho para vocês. Ó, curte aí. Vou deixar a receitinha da salada da lentilha no box de informação na descrição desse vídeo, tá, gente? E amanhã, se eu for gravar, já vai ser outro vídeo, tá? Esse eu já vou encerrar por aqui, tá, gente? Feliz ano novo aí para todos vocês, pessoal. A gente vai descer lá para a minha mãe. Se der, eu vou gravar um pouquinho lá do fervo nosso lá na minha mãe um pouquinho para vocês, tá bom? Bora lá virar a câmera, então. Vou finalizar hoje com essa imaginha linda aí, ó. Tchau. Tchau.